Música Tempos esquisitos, né? Parece que a gente tem vivido um pesadelo sem fim Parece que estamos vivendo dentro de uma ficção distópica Daquela bem barra pesada Durante milhares de anos Indivíduos que se consideravam diferentes e melhores do que todos os outros Uniram-se em vários grupos Para coordenar as suas competências e recursos para ganhar o poder Eles acumularam riquezas e conhecimento secreto ao longo dos séculos Para transmitir aos seus descendentes Com o tempo, isso criou sociedades secretas, influentes e famílias ricas Que hoje possuem tanto poder que podem escrever e reescrever a nossa história Podem provocar os grandes eventos mundiais como guerras Depressões econômicas Ascensão ou queda de nações Elas são as elites poderosas que os governam o mundo E atuam como guardiões humanos do sistema de controle Bom, essas linhagens e grupos existem entre todas as raças da Terra Mas algumas são mais antigas e mais poderosas do que as outras Eles se veem como lobos que têm o direito natural de nos atacar A quem eles veem como um rebanho de oveiras ignorantes que merecem Isso, merecem isso O que é falso Porque mais pessoas irão se manifestar e mostrar seu potencial como espíritos conscientes E capacitados E se tiverem chance Ao invés de serem esmagadoramente derrotados Como essa elite imagina Eles vão perder Eles poderão perder o controle No entanto, esses grupos que eu chamo de elite Essa raça miserável Eles são eles próprios Controlados por entidades negativas superiores a eles Os seus controladores em si Consistem em sobreviventes avançados De cataclismos passados na Terra De como já falei a questão do Charles Forte Que nós temos Alguém no controle Ou alguns Que tomam o controle da fazenda Esses grupos alienígenas Que podem chamar de demoníacos Como vocês quiserem Que comandam e programam essa elite Para que eles cumpram suas ordens Em troca de informações e poderes ocultos Em vez de eles escravizarem Eles mesmos escravizarem o mundo Esses seres negativos superiores Manipulam uma parte da elite Da população alvo Para escravizar o resto Eles não têm trabalho de invadir nada Porque eles já estão no controle Ou vocês acham que um imbecil Como o ministro canadense É uma pessoa normal Ele é um sociopata O bastardo filho de Fidel Ou um Macron Ou aí no Brasil O Bidê Lá no comando da nação Mais poderosa do planeta Aquilo ali é um ser humano Normal? O que é normal? É apenas um boneco Uma marionete Trabalhando com uma elite Que está por trás Que são apátridas Esses caras têm vários passaportes Não têm lugar para viver Eles se consideram donos do poder A eles só interessa o poder Vários autores falam sobre isso Segundo David Icke Que foi calado Jordan Maxwell também William Bramley Michael Cesarion Entre outros Nós temos o brasileiro Daniel Noam Robles Daniel Robles Que escreveu do ouro ao euro E carinhosamente me enviou um volume Ele mostra aqui nesse livro Exatamente como essa coisa funciona E aí nós temos o engano alienígena Embora existam alienígenas positivos Nós vamos conversar sobre eles Ao longo dos vídeos Esse assunto não para Nós vamos nos concentrar Nos alienígenas negativos Que é o que está provocando O que está acontecendo agora no planeta E por que eles estão aqui? Tal como os outros seres negativos Eles veem a humanidade Como um recurso natural A ser explorado Nós somos uma fazenda Nosso material genético Conhecimento Poder E aí esse poder latente Que nós possuímos É nossa capacidade de produzir Quantidades generosas De energia astral Energia Que não pode ser medida Pelos nossos instrumentos Nós somos um alimento Nós estamos nessa cadeia alimentar Até como um alimento físico também Mas eles valorizam a Terra Eles têm a Terra Como um jackpot de minerais necessários Um tesouro de tecnologia avançada Aqui escondido Por outras raças alienígenas Ao longo do tempo Nós somos um planeta isolado Mesmo dentro da galáxia O mais próximo está Quatro e meio anos luz daqui Nós somos um posto avançado Estratégico Que alavanca um poder político E militar Na galáxia Talvez O potencial para a humanidade Desimperar um papel ativo No destino dela E no futuro de outros mundos É imenso Portanto aqueles que conseguem Conseguem nos escravizar Pela nossa própria escolha De submissão Eles controlam efetivamente O futuro desses mundos Alguns dos quais Nem sequer estão No nosso atual estado físico Ou dimensional Esse é o principal prêmio Que esses alienígenas negativos Buscam Controle sobre todas as almas Em todas as dimensões Em todos os momentos Mas pela lei espiritual Da galáxia Esses alienígenas exigem Que nós nos entreguemos Voluntariamente ao planeta E a nós mesmos a eles Como está acontecendo agora Se nos recusarmos Eles vão usar a força Então outras raças Terão o direito de intervir E fazer cumprir Essas leis Mas se nós escolhemos A escravidão A escravatura Então esses aplicadores Não têm o direito De interferir Portanto Eles continuam aqui É só ver o que está acontecendo No Oriente Médio Na Ucrânia É uma atrás da outra Nunca para Eu já comentei Nos vídeos anteriores Façam uma pesquisa No Google Vocês vão ver lá Os conflitos do século XIX Começa no século XIX Precisa muito letal Se quiserem Podem vir lá do século XV A lista de conflitos É impressionante Não para É um holocausto constante É um massacre constante São sacrifícios de sangue Constante Para alimentar uma elite Quem lucra com isso? Em nome do meu Deus Eu faço isso Em nome da minha Crença Política Em nome da democracia Em nome da liberdade Que não existe Que liberdade existe no Brasil? Que liberdade existe no Canadá? Na Austrália? Aqui? Ledo engano Ué Pois é, pessoal Eu não vou comentar Sobre esses conflitos Que estão acontecendo Porque existem canais específicos Para isso Do escopo Nós falamos sobre o poder Sobre a intervenção alienígena E como já repeti várias vezes Nessa área Todo mundo tem razão E ninguém tem razão Nós já falamos sempre Sobre os conflitos William Brown escreveu Um livro fabuloso Os Deuses do Éden Sobre isso Quando ele chega à conclusão Que por trás de tudo O que acontece No nosso planeta De ruim Estariam essas entidades É uma coisa absurda No Brasil Vocês têm canais ótimos Vocês têm o Archa Guerra Tem o Geoforça Tem o Anitabliã Tem vários canais Que não estão ainda censurados Por aqui a censura é muito forte Eu assisto esses canais Entre outros Eu comparo Não sou seguidor Religioso Dogmático Eu comparo Discuto Vejo Porque é a única maneira De podermos saber alguma coisa Então aí vocês têm muito Mais condições Do que eu aqui Eu uso os canais brasileiros Eu vou aí Escutar Trago eles E me informo Então vocês podem assistir lá É cruel Não existem bonzinhos Em nenhuma guerra Não tem nenhum lado bonzinho Nem heroico Não existe heroísmo Não existe honra Guerra é guerra A guerra é horrível Quem já teve Em lugares de violência extrema O Brasil está cheio delas Sabe Que não é nada romântico O cheiro do sangue O podre Carne queimando Gritos Merda espalhada Para todo lado Intestinos expostos Tem que ser escatalógico mesmo Não é romântica Não tem nenhuma graça Vamos lá Pois é Esses alienígenas Eles têm trabalhado Desde tempos imemoriais Para nos manipular E eventualmente Nos forçar A deixar ali Nosso livre-arbítrio A razão pela qual Eles não assumiram O controle mais cedo É que precisávamos Que nós fôssemos capazes De nos mantermos Por conta própria De sermos unificados Dispostos E avançados o suficiente Para nos escravizarmos E juntarmos E nos juntarmos Ao seu império Agenda 2030 Global Eles precisam Que tenhamos A idade legal Para assinar Os nossos direitos Anteriormente No passado A nossa população Era Demasiadamente pequena Dispersa Pelo planeta E demasiado primitiva Hoje em dia Existe uma tecnologia Para monitorar E controlar A todos nós Eu só faço As minhas consultas Aqui com Identificação Facial Tudo que eu preciso Fazer é Identificação Facial Fundo de olho Também Os militares Podem atacar Em qualquer parte Do mundo E as nações Que se recusam A acompanhar O resto Podem ser Bombardeadas Ou sancionadas Para capitularem Portanto É chegado o momento Para que os alienígenas Negativos Comecem a sua fase Final De dominar Completamente Esse planeta E se tiverem sucesso A humanidade Vai se tornar O seu mais resistente E talvez O mais poderoso Ativo Eles ganhariam Muito mais Poder e recursos Para estabelecer Sistemas de controle Negativos Em outros mundos E assim Expandir O seu parque energético E o seu império A fase final Consiste em enganar-nos Para que nós Venhamos a receber Nós nos recebamos Como ajudantes Avançados Que podem guiar A humanidade Para uma nova Era de paz Esse é o Grande Engano Está sendo preparado Embora esse último Seja um objetivo Importante Os métodos Que esses alienígenas Prepararam São enganosos E acabarão Por provocar Exatamente o oposto Essas mesmas Forças Que conduzem Secretamente A humanidade Para a utilização De tecnologia Poluente E que ordenaram A elite humana Negativa Que iniciassem Guerras mundiais E corromperam Nossos governos Todos E criaram Religiões julgadoras E responsáveis Pela perseguição Às milhões de pessoas Perseguição e morte Essas forças O oferecerão Soluções Aos mesmos Problemas Que eles criaram Em primeiro lugar Com a condição De que nós venhamos A notificar Como um planeta Sob uma única liderança Os nossos controladores Humanos Dessa chamada Elite Eles são capazes De iniciar Uma série de choques Cuidadosamente Concebidos Para o mundo Nos próximos anos Consistindo em doenças Generalizadas Fome Crises E economia Crises E crise econômica William Bramlett Que eu ouviu Se eles são aliados Da humanidade Diz cernindo A desinformação Alienígena É um cavalo de Troia Guerras desenfreadas E escassez de energia Irão justificar Eles então vão justificar isso A afirmação alienígena De que os governos humanos São corruptos E ineficazes Carecendo da espiritualidade E sabedoria Que esses alienígenas têm E portanto Todos os governos Deverão se submeter A orientação mais sábia Dos estrangeiros Eles dirão Que a humanidade Destruiu o meio ambiente O que é verdade E só aceitando A tecnologia alienígena Poderemos resgatar O nosso planeta Eles nos cobrirão De milagres Médicos e tecnológicos Os alienígenas Podem até dizer Que são mocinhos Que precisam Da nossa cooperação Para ajudá-los A expulsar Os alienígenas Mãos desse planeta E que se nós Nos recusarmos A trabalhar com eles Então Esses alienígenas Malvados Acabarão Por assumir O controle do planeta E é claro Seria a mesma Força alienígena Negativa Interpretando Tanto o mocinho Quanto o bandido Fica aí Para a reflexão De vocês Ok Pensem sobre isso Pois é Eu comecei esse vídeo Com uma imagem Com a imagem Que eu fiz aqui Da varanda De um arco-íris Fantástico Em cima Do bairro Onde nós moramos Você pode ver Que é um bairro Chega de É Holanda Toda vez Impressionante É um grande jardim Parece Uma cidadezinha De bonecos O contraste É que a sirene De alarme De ataque aéreo É em cima Do meu prédio Aqui Em cima Do quinto andal Onde eu moro No final do vídeo Eu estou mostrando a vocês Alguns já viram Que eu já mostrei Uma filmagem Com esse alarme Que toca Toda primeira Segunda-feira De cada mês E não é só Aqui na Holanda Vários países da Europa Tem esse sistema De alarme Aparece o alarme Não só o sonoro Como vem no celular Vão para os computadores Na televisão E vem um aviso E é bem alto O aviso Quando eles entram Com o som altíssimo No celular Todo mundo vai ter que olhar E você Recebe a notícia Que é apenas um treinamento Mas se o sinal Continuar Não parar Depois de um minuto Procure abrigo Procure um Informações Na TV No rádio de emergência Você sempre tem ele E procure abrigo E aguarde instruções Então é Aterrorizante Viver Num mundo assim E isso existe Há vários anos Em vários países da Europa É assim Fizeram aí Nos canais brasileiros Alguns aí Sensacionalistas Ficaram Que a Rússia Fez um Um treinamento De ataque Que o AFEMA Nos Estados Unidos Também fez um Aquele blá 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 Tocando Quer like Quer chamar atenção Coloca uma capa No canal Horrorosa Isso é comum Aqui na Europa O fato é Que é Para que todo mundo Tenha a ideia De que as coisas Não são Como nós imaginamos Não é Sempre a imagem Do arco-íris Pode ter outra coisa Esse é o nosso planeta Planeta guerreiro Eu tenho Todo vídeo Eu tenho tocado Nessa tecla De que nosso planeta Apesar de lindo É um lugar perigoso Muito perigoso E os alienígenas Que passam por aqui No espaço Devem falar Não chega perto não Cai fora Que é É cilada Bino Vai ou não A turma é brava Eles vivem se matando Uns aos outros Por questões Mais absurdas E mais ilógicas Possíveis O poder Acima de tudo Eu Não gravei No final de semana Eu peço desculpas Foi por um evento social Teve Uma família Se reuniu Para um almoço Foi muito bom Amigos Aqui da Holanda E Ocupou o final de semana Nós fizemos Uma comida indonésia Foi muito bom Muito bom Dessa socialização Em tempos de crise Nós estamos sempre Perto dos amigos Eu agradeço A Claudinha Sempre entre em contato Preocupado Claudinha Muito obrigado A você e seu marido Fantástico Eu tenho um carinho Muito grande por vocês E por todos Que fazem parte do canal Todo mundo escreve Lá nas mensagens Eu leio todas É uma turma fantástica São raros Os comentários Maldosos Ou agressivos Muito raro Isso me deixa muito feliz O nosso canal é pequeno É desmonetizado Eu não estou interessado Em ficar atrás De dar um like aí Dar um like Faz um pix Essas coisas Não é crime Não é dinheiro Mas é complicado De uma hora para outra O YouTube Desliga tudo E acabou Vamos ficar assim Um pouco mais livres Um pouco mais Então é isso Obrigado a vocês Eu estou voltando Aos poucos Eu estive com um problema sério Na perna Está melhorando muito Nossa Está fazendo exercícios Fisioterapia A idade chega Depois de 70 É complicado pra caramba Tem que toda hora Estar apertando o parafuso Parecia um jipe Que eu tinha Univa Russo Aliás ucraniano E toda vez que eu saia Que voltava Tinha que apertar tudo de novo Era uma tremedeira Então assim Tem que toda hora Tem que estar ajustando Os parafusos Para poder continuar Nessa aventura Fantástica Porque é uma aventura E aqui é apenas Uma passagem Vamos continuar Nosso papo Bom Muitos anos atrás Mais de muitos anos Vejo Eu estava assistindo Um filme Na televisão Na época ainda não existiam Essas redes de stream Algumas décadas atrás Eu Lembro disso até hoje É impressionante Eu tinha um camarada O filme era Na Twilight Zone Eu não lembro mais O nome do filme É muito difícil Mas eu lembro Que foi uma cena Que me chamou A atenção É quando Um jogador Morre Ele morre E ele tem uma ideia Deixa eu arrumar aqui Minha página Que saiu do lugar Tá ok Ele tem uma ideia Ele morreu E ele acha que ele está no céu E ele é acompanhado Por uma espécie de um anjo Um senhor bem vestido Como um conselheiro Ele acorda no apartamento Luchoso Uma cidade maravilhosa Ele disse Puxa Eu não esperava estar aqui Mas pensando bem Eu fui um pouquinho bom Durante algum tempo Da minha vida Ele pensava Eu mereço E era um lugar Era uma cidade Era uma dimensão Com tudo Com carros Ele olhava lá pra baixo Ele viu o carrão dele E ele gostava de jogo E ele disse Puxa Esse lugar aqui É muito mais bonito E satisfatório Do que eu imaginei Por toda parte Havia magníficos luxos De cristais Melhores tapetes Feitos à mão Comidas xontuosas Belas mulheres Todas elas se apaixonavam Por ele Os melhores De tudo Que ele podia imaginar E como Ele ficou encantado E não tinha palavras E ele era viciado em jogo Ele foi pro cassino E experimentou a roleta E surpreendentemente Seu número aparecia Repetido às vezes Ele experimentou As mesas de jogo E a sua sorte foi notável Ele ganhou jogo Jogo após jogo Mas na verdade Os seus ganhos Estavam a causar Grande agitação Me atraindo Muita excitação Por parte dos funcionários Atenciosos E das belas mulheres E isso continuou Dia após dia Semana após semana Mês após mês Com esse jogador Ganhando todos os jogos E acumulando cada vez Ganhos maiores Tudo estava indo Do jeito que ele tinha imaginado Mas ele simplesmente Continuou vencendo Vencendo E ele não conseguia Quebrar isso Ele começou a ficar Entediado Ele começou a ficar Desesperado Resumindo Ele chegou a um ponto Que ele tentava se matar E toda vez que ele tentava Se matar Ele acordava na cama dele De novo com tudo ali Naquele grande apartamento Belas mulheres Carros incríveis E ele não aguentava mais Ele tentou de todas as formas Ele dizia que nada Fazia sentido Então ele continuou Até que um dia Ele é angustiado Ele virou Chamou o anjo dele Que parecia estar no comando Ele disse Olha eu não aguento mais Eu não quero mais ficar aqui Afinal o céu Não é pra mim Eu não estou gostando disso Eu quero ir embora daqui Eu estou destinado A um outro lugar De fato é onde eu queria estar O anjo falou Mas esse é o outro lugar Mas eu não quero ficar no céu E o anjo falou Quem disse Que você está no céu Bingo Pois é Eu vi isso quando eu era Mais jovem Bem mais jovem Como eu disse Eu não lembro o título Mas é tipo Cuidado com o que você deseja Essa série Ilustrou alguns dos paradoxos Da natureza humana Nós gostamos De resolver problemas Mas não queremos Que todos sejam resolvidos Pelo menos Não muito rapidamente Nós estamos mais apegados Aos problemas Do que as soluções A sua via morte Por exemplo Grande parte do nosso esforço É dedicado a evitá-la Fazemos esforços extraordinários Para atrasá-la E na verdade Consideramos muitas vezes A sua intrusão Um acontecimento trágico Embora todo mundo burra No entanto Nós achamos difícil Viver sem ela A morte dá sentido A nossas vidas Dá importância E valor ao tempo O tempo perderia o sentido Se fosse demais Se a morte fosse adiada Indefinidamente A psique humana Acabaria como jogador Nesse episódio Put your lights on Aqui tem uma dinâmica A coisa continua Em outros mundos Em outras dimensões Em outras aventuras Pelo cosmos Afora Isso aí Afora é grande demais É inimaginável E ninguém pode Seguer imaginar O que tem lá fora Apenas uma pontinha Basta olhar as orquídeas Basta olhar os sorrisos Das crianças Mas tem um lado trágico Do ser humano Nessa escola Terrível Que nós estamos vivendo aqui A solução Está dentro das nossas cabeças Dentro da nossa cachola De não nos deixarmos Envolver Por esse canto da sereia Bom Agora para Aliviar um pouco No final do vídeo Vocês vão ver Na imagem De uma mulher Com capacete Ela foi piloto Uma pilota Ou piloto Comum de dois gêneros Marina Popovich Era um coronel Aposentado Da Força Aérea Soviética Na época da União Soviética Engenheira Lendária Como piloto de teste Essa menina Ela nasceu em 20 de julho Ela é canceriana Como eu Tem uma mosquinha aqui Ela morreu em 30 de novembro De 2017 Com 80 e poucos anos Ela estabeleceu O recorde mundial De aviação Em mais de 40 Tipos de aeronaves E ela É considerada amplamente Como uma das mais famosas Pilotas da história Da Rússia Né Mas o que tem a ver isso? Tem a ver com os alienígenas Gonzales Ela Ela foi muito franca Ela publicou um livro Intitulado UFO Glass Not Glass Not Glass Not Foi a abertura Quando a União Soviética Começou a se dissolver E passou a ser só a Rússia E ela chamava Esse período Foi chamado Glass Not Da abertura O livro dela Foi publicado nessa época Ela confirma Que mais de 3 mil Avistamentos naquela época Foram relatados Por pilotos militares E civis soviéticos Ela também confirma Que a Força Aérea Soviética E a KGB Tem fragmentos De 5 ovnis Acidentados Em sua posse Como eu falei Em outros vídeos Vários países Tem Guardadinho com eles Ela cita os locais Dos acidentes Como sendo Tunguska Famoso evento De 1908 Novozobiriski Talim Na Estônia Ordizonykize Nossa É complicado O nome No Cáucaso E Dalnegoroski Ela afirma Que os destroços Analisados Revelam Que nenhum deles Foi fabricado Com tecnologia Terrestre Né Então Nessa época Os ventos Da abertura Do fim Da União Soviética Tinham se espalhado E alguns segredos Foram revelados Desde competência Da gestão Da KGB Até A culpa final Por Chernobyl Quem Arrumou aquela encrenca Então Existiram Várias operações Secretas E entre elas A investigação Sobre os UFOs Então Ela continua Que há 25 anos Tem havido Estudos secretos Por parte Do Ministério Da Defesa De Marina Lavrentivana Popovich Ela tinha Doutorado Em tecnologia De voo Pela Universidade De Leningrado E quase da noite Para o dia Ela tornou-se Um dos principais Porta-vozes Dos acontecimentos Extraterrestres No mundo Afora Ela viajou Para os Estados Unidos Ela fez conferências Lá Na Europa Oriental Né Ela disse Na Europa Oriental Que era O lado soviético Alguns funcionários Já estavam abrindo Os arquivos É que você não sabe Nada Porque a imprensa A mídia ocidental Não vai relatar isso Na época Não havia Como está hoje Essa dicotomia Separação Né Agora Por causa do conflito Aqui perto Ela disse Que Acreditava Que ia demorar Muito tempo Para que As nações Abrissem Diretamente Seus arquivos O que nós estamos Vivendo agora É uma abertura Bem pequena Ela disse Que os relatórios Confirmarão 14 mil contatos E avistamentos Nos últimos 25 anos Na época da entrevista Ela disse Que ela estava Com 54 anos Em Los Angeles Ela estava em Los Angeles E participando De um evento Ufológico Lá Ela disse Que Não cria Que ainda Seria liberado Naquela época Arquivos Que fossem mudar A direção Dos trabalhos De pesquisadores E dos ufólogos E ela disse Que na época A pesquisa Ufológica Na União Soviética Era complicada Como era Aqui também Há 40 anos Atrás Há 20 anos Atrás Ela também Publicou Uma reportagem Na revista Moscovo Institulada O caminho Interno Um fórum Uma revista Que tinha 50 mil leitores Na época Onde ela publicou Uma reportagem Sobre isso Inclusive No jornal Prada O famoso Jornal russo Então O resultado De múltiplos Contatos Ela acha Como eu acabei De falar No início do vídeo Que os ETs Não darão Informação Nenhuma Tecnológica Até que Os níveis Espirituais E morais Da Terra Mudem Ela disse Que a única Maneira de Aumentá-los É com a unidade Com uma só Terra Para reduzir Sentimentos negativos A poluição E outras energias Prejudiciais Pois é Uau Eu gosto muito Do Star Trek Eu sempre repito Eles vivem Num mundo Que não existem Mais governos Na planeta Terra É tudo Uma coisa só Não tem país Não tem fronteiras É um governo mundial Mas eu acho Que isso é uma utopia Ainda estamos Muito longe Muito longe É só ver O que está acontecendo Agora Eu não estou Para nenhum dos lados Eu queria ver Essa história Bem diferente Bom A Popovich Ela comentou Que encontrou OVNIs Quando ela Era piloto E Tanto que ela Publicou Esse livro UFO Glassnacht Publicá-lo em 1991 Você acha Esse livro Na Amazon E afirmou Que tanto O governo Soviético Como os Estados Unidos Haviam encoberto A presença De vida alienígena Ela disse Que não podia Falar Por motivos Óbvios Na época Eles seriam Internados No hospício Como aconteceu Até pouco tempo Então Terá desse planeta Aliás Ele não gira Ele dá cambalhota Alguma coisa Acontece E nem sempre Boa Pois é Fechado por hoje Ficamos por aqui Vamos continuar Eu sempre vou publicar livro Desculpa Eu vou publicar livro Estou querendo publicar meu livro Já está na inconsciência Estou escrevendo ainda Não estou impresso Mas os vídeos Sairão sempre Se eu tiver algum problema Muito grave Eu publico lá Num short Qualquer Se for um problema social Não tivemos problema não Foi uma questão social Foi muito bom Um encontro de família E aí eu já estou O final de semana todo Mas eu vou estar sempre publicado Pelo menos um vídeo por semana Eu publico sim Com certeza Muito obrigado a todos vocês Todos que botam lá o recado Comunicado sim Eu estou colocando Disponibilizando meu e-mail Agora lá no comentário do vídeo Eu já disponibilizei O planeta.enigma Olha lá Quem quiser Comandar e-mail para mim Eu vou responder na medida do possível E vamos torcer Sempre mantendo O pensamento positivo É super importante Porque Tragédias fazem parte Da história da nossa humanidade Desde os sumérios E Sempre é um recomeço Sempre é um recomeço É um perder A esperança Nem a fé Cada um com a sua É um respeito a todas Do candomblé Ao pentecostal Embora eu não goste muito Pentecostal não Porque eles gritam Mas Cada um com a sua fé Se estiver satisfeito Fique nela E faça oração Cada um para o seu Deus A fé não atrapalha Apenas é quando ela é usada Como motivo de guerra Porque somos Todos vamos para o mesmo lugar Mesma covinha lá Ela está esperando Todos Seja que poder tiver No planeta São todos mortais Como está lá no Salmo 82 Quando o Elohim Chefe fala para os Elohim Só daí Arrasta Vocês vão morrer como os príncipes e reis Todos são mortais Não pensem que vocês estão Imortais Não Vai ter que passar por isso Para poder Passar de ano Subir de escala Grande abraço A todos vocês A Magdalena está lá Trabalhando como filho Como voluntária Com refugiados Nós conhecemos bem As histórias que eles contam Pequena parte Se cuida Até lá A Magdalena está lá A Magdalena está lá A Magdalena está lá A Magdalena está lá Amém. Amém.